Agora é mais alto que pro da beleza, como é? E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou Sai do chão, quem foi, vai Só toca top O programa com todos os tops do Brasil Em julho Só toca top O programa com todos os tops do Brasil